de referir que é o primeiro encontro que ambos mantêm depois de João Lourenço ter impulsado como membro do Conselho da República. Adalberto Costa Júnior foi eleito presidente do maior partido da oposição no 13º Congresso da UNITA, realizado em novembro último na capital do país. Este é um assunto que vai merecer desenvolvimento ao longo dos outros espaços informativos da televisão pública. Obrigado.